Não, não tá ouvindo, mas a gente vai retomar o contato com o Raul, porque o que a gente precisa é traduzir aqui pro nosso ouvinte, é muito complexo, né, explicar o cálculo do arcabouço fiscal. É uma conta difícil de ser feita, mas o básico do básico é que o governo mudou, né, e conseguiu aprovar agora no Congresso, em votação definitiva, a maneira como os gastos públicos podem ser contados, né, podem ser calculados, e eles estarão limitados a 70% da arrecadação da União, claro que tendo aí um cálculo também de inflação, que foi modificado nesse projeto também. Então, o que a gente precisa traduzir aqui pra quem tá nos ouvindo é, esse novo projeto, esse novo arcabouço, esse marco fiscal novo da economia, é o suficiente? Atende ao que tava sendo proposto? Vai, de fato, garantir que no futuro as contas públicas possam ficar sob controle? Pra isso que a gente chamou o Raul Veloso pra ajudar a explicar tudo isso pro nosso ouvinte. Agora nos ouve, Raul, bom dia. Bom dia, ouço sim. Legal, vamos nessa então. O que a gente tava querendo aqui, eu tava até conversando com o Felipe antes da gente restabelecer o contato contigo, era isso, esse projeto, da maneira que foi aprovado, com algumas alterações que aconteceram nessa segunda votação na Câmara, ele atende às necessidades do país? Na sua visão, é um projeto que vai ser bom pras finanças públicas do país? Olha, ele tem um problema original que continua... Porque ele não ataca como deveria atacar a questão dos gastos. Não atacando a questão dos gastos, você fica pra administrar com qualquer tranquilidade a gestão financeira do ente público. Isso deveria ter sido feito desde o início, mas não foi. Vamos dizer, é um instrumento que talvez pudesse falar de uma maneira bem simples, um instrumento frouxo. Uma missão muito difícil e apertada, que é manter as contas sob controle e capazes de cobrir as coisas mais pesadas hoje em dia e que precisam de espaço para cumprir essas obrigações. Se você não tiver um instrumento de determinados itens, você vai acabar não cumprindo satisfatoriamente a missão que o ente deveria ter para as suas finanças. Entendeu? Entendi. Aí a gente tem que ver se vai de fato para frente. Acho que a sua opinião, Raul, é a mesma que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse esses dias em um evento que o governo tem que cortar gastos, quando na verdade está querendo fazer mais gastos. E que deve ser pautada uma reforma administrativa para ser avaliada, votada pelo Congresso nos próximos meses. É esse caminho, então, uma reforma sendo feita para desinchar um pouco a máquina, diminuir um pouco os gastos do governo. É um caminho complementar ou nem dessa maneira o senhor acredita que pode dar certo? Eu só lamento que ele tem errado o alvo. O alvo, na verdade, tem que ser o item previdência. Previdência, esse é o item que... E tendo explodido, você vê, ele em 1987, se você olha a União... A gente vai restabelecer o contato com o Raul Veloso. A gente está tentando aqui, até segurou um pouquinho, mas hoje a tecnologia, a telefonia brasileira não está ao nosso lado, Felipe Melo. Não está já no 5G? É, não. 5G chegou no Brasil. Gente, não funciona nem o 3G direito no Brasil. Nada. 4G. Pelo amor de Deus, a minha internet é 4G, né? Do celular. Toda hora que eu vou carregar um vídeo demora pra caramba. Eu pago um plano caro pra caramba e demora pra caramba toda vez. Eu não sei se é só comigo mesmo, mas com outras pessoas também que já conversaram comigo. Todo mundo reclama da internet no Brasil. Você coloca um pacote de internet na sua casa, como é ilimitado, não sei quantos megas e tal, não carrega do jeito que deveria carregar, nunca chega. E é muito ruim mesmo a comunicação aqui no nosso país. E já estão na história do 5G. 5G no Brasil. Ah, é coisa pra inglês ver, né? Mas ó, a gente vai tentar de novo. Deixa eu ver. Eu não consigo ver porque tem uma pilastra aqui no meio do estúdio. Eu não consigo ver. Então, ó, Raul Veloso é a nossa terceira tentativa. Essa vai dar certo. A gente perdeu o seu contato quando o senhor falava sobre o alvo de uma reforma administrativa, né? Que o presidente da Câmara mirou no alvo errado, é isso? É, quer dizer, não é que qualquer alvo serve, mas eu acho que o alvo prioritário é o item que tem maior peso no gasto. Esse item é previdência. Se você soma na União os itens ligados à área previdenciária, dá 51% do total. Então, é o maior, é o que tem maior peso. Então, eu tenho de atacar, de buscar ajustar exatamente o item onde o espaço para ajustar seja maior. E por isso que eu venho defendendo sistematicamente um olhar mais cuidadoso sobre a questão previdenciária para que você possa abrir espaço para fazer as outras coisas que precisam ser feitas. E no caso, o que um segmento forte da área econômica do governo está procurando fazer é abrir espaço para tentar manter a dívida convencional sob controle. Ou seja, pagar uma parte do serviço dessa dívida. Você não vai conseguir pagar qualquer parte do serviço da dívida se você não conseguir fazer uma redução importante no item de maior peso, que é a previdência. E para o qual já existe até um passo a passo estabelecido para fazer esse trabalho. E está prevista essa obrigação de fazer isso na própria Constituição. Então, isso foi introduzido em 19, a ordem para arrumar a previdência está lá na Constituição. Então, é cumprir a Constituição, ganhar o espaço e uma parte do espaço se direcionar para cobrir uma parte do serviço da dívida. E a outra para os investimentos em infraestrutura. Os investimentos em infraestrutura foi o item que mais foi, digamos assim, numa linguagem simples, arrochado. Ele desabou, ele está quase zerado. Então, nós temos que cobrir essas áreas tão necessitadas, seja para manter a dívida em ordem e a macroeconomia não se desmanchar, seja para construir a infraestrutura que nós precisamos construir. A gente pode ver esse problema da previdência até estourar um pouco mais, saindo um pouquinho dessa questão do arcabouço, com essa revisão dos processos da vida toda do INSS, Raul. Que se, de fato, passar, se for levada adiante, está no STF, no julgamento que recomeça, para, recomeça, para, mas que pode fazer mais um rombo nos cofres da União, porque o que é pago aos previdenciários, aos aposentados, vai estourar, vai subir bastante. Pois é, então, o que eu estou querendo dizer é isso. Nós temos uma dívida previdenciária a pagar, é muito difícil não pagar essa dívida. Da quebradeira em agência bancária, isso já aconteceu, ela tem que ser paga ou, então, ela tem que ser ajustada para caber nas contas, caber na receita. Ao mesmo tempo, existe a necessidade de manter o serviço da dívida em ordem, sob controle. Eu estou falando da dívida convencional, que é a dívida junto ao mercado financeiro. Então, você tem de optar em relação ao que você vai fazer. O que não pode é ficar inventando ajustes aqui, ajustes ali, que às vezes é até difícil a gente entender, como no caso do arcabouço fiscal. Nós precisamos enfrentar os problemas. Muito bem. Raul, a Câmara manteve o Fundeb e o Fundo Constitucional fora das regras do arcabouço. Eu queria que você avaliasse isso, qual o impacto disso. Olha, eu não me lembro dos números aí, mas, enfim, aí é a escolha que vai ter de ser feita entre os itens que devem ser ajustados e os itens que vão escapar do ajuste. Obviamente, isso é uma decisão política. Cada pessoa, eu, por exemplo, acho que educação é um item muito importante que nós temos de procurar preservar. Agora, o caso previdenciário, não, porque esse aí tem caminhos para você ajustar sem prejudicar nenhum objetivo fundamental dos caminhos em prática e ir fazendo o que dá para fazer. Agora, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Raul Veloso, a gente está falando sobre o arcabouço fiscal ou o novo marco fiscal da economia que foi aprovado em definitivo ontem, agora vai para a sanção presidencial, depende só disso para passar a valer. Agora, esse arcabouço, o Raul, ele tem uma meta que alguns economistas estão colocando como ousada, né? Ele está prevendo que no ano que vem, 2024, o governo zere o déficit das contas públicas e comece a entrar num ritmo de crescimento a partir de 2025, 2026. Só que ainda tem muitas incertezas em relação ao que poderá ser feito em relação à arrecadação, por exemplo. A gente tem uma reforma tributária que está seguindo, ainda tem muita... Eu ia falar que não tem acordo, né? Na verdade, a gente está muito longe de um consenso em relação a qual vai ser a taxação, quais setores vão ficar fora ou vão ficar dentro dessa nova modalidade também de tributos. Tem uma possibilidade de isentar mais pessoas do imposto de renda. Por outro lado, começar a taxação de investimentos, de dinheiro, né? Que é enviado para o exterior, né? Nas offshores. Como é que fica essa questão em relação ao que o governo está prevendo e o que a gente deve ter de arrecadação? Essas metas que foram colocadas na sua avaliação parecem reais? Pois é, aí o que a gente tem de pensar é onde que as coisas estão tocando. Quando você começou a falar, o governo está querendo reduzir... Não me lembro a forma que você pensou, mas eu já vou dizer o que é para não ficar dúvida. O que ele está querendo é zerar o superávit primário deste ano e produzir... Porque hoje é um déficit, hoje é um déficit. Então, ele quer transformar em equilíbrio este ano e a partir do ano que vem introduzir superávit. Ter superávit primário significa pagar um pedaço da dívida. É o sinal que os mercados financeiros pedem, alegando... E vamos dizer, a gestão macroeconômica em geral, alegando que tem de manter a dívida sob controle. Senão, aí nós teremos subprodutos muito ruins, disparadas da inflação, a taxa de juros tem de subir. É claro que a gente não quer isso. Mas também a gente tem de pensar que se você sair perguntando na rua, Você prefere que a dívida fique sob controle ou que aumente o gasto de A, B ou C? Provavelmente as pessoas vão dizer, prefiro que aumente o gasto de A, B ou C, especialmente se ela preferir aquilo. Aí tem de ser uma questão técnica examinada. Com bastante cuidado, para saber o prejuízo de não cumprir essa meta de controlar a dívida. Porque, às vezes, não controlando a dívida, vem um prejuízo que é pior do que fazer um outro gasto, tipo educação, que pareça bem mais prioritário para as pessoas que possam opinar. Então, o que eu quero dizer é que esse é um tema complicado, não é simples. Você tem de examinar com muita atenção, vendo as consequências de fazer isso ou aquilo, e sabendo que as opções são estreitas. Nós não temos muitas opções para lidar com esse tipo de assunto. Algum ajuste que leve a um maior controle sobre a dívida vai ter de acontecer. Mas tem outros itens, e a meu ver, o item que nós temos de dedicar uma certa atenção para ver como fazer para arrumar a casa, é previdência. Por quê? Porque a previdência é um negócio que, se você não mantém sob controle, daqui a pouco você está criando e inventando valores de aposentadoria que são inviáveis. E, quando o tempo passa, aquilo vai se acumulando. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, a dívida previdenciária do Brasil, em relação às aposentadorias do setor público, eu nem estou falando do INSS, a dívida previdenciária é da ordem de 5,7 trilhões. A dívida convencional dos títulos, sobre a qual eu estava falando há pouco, é de 5,3 trilhões. Menor é alta, tão alta quanto, mas menor do que a dívida previdenciária. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar esse assunto com muito cuidado, porque, às vezes, algo que pode parecer são para uns, e certamente as pessoas são muito simpáticas, a questão da aposentadoria no Brasil, ela pode perder o controle. Hoje, eu acho que esse assunto está completamente fora dos limites razoáveis. É só ver isso que eu disse, dívida de 5,7 trilhões. E isso não dá para manter. Depois, também, temos de olhar com atenção a questão da dívida convencional, a dívida mobiliária, a dívida que é gerida no mercado financeiro, junto ao mercado financeiro. Enfim, nós temos de olhar tudo isso com atenção e ver mérito das coisas. E saber o seguinte, conforme a gente aja nesse departamento, você pode ter consequências muito ruins para a economia, que vai pegar exatamente os mais pobres. Basta imaginar se a inflação disparar, ou, como hoje está acontecendo, nós estamos com uma carência de investimentos em infraestrutura muito grande, e isso pode estar atingindo diretamente as classes menos favorecidas. Ou seja, vamos ver tudo isso com cuidado, saber as escolhas que têm de ser feitas, e o nosso dirigente tem de assumir um papel cada vez mais importante para fazer as escolhas coerentes com os desejos da sociedade brasileira e com as necessidades da sociedade brasileira. Não é uma questão simples. Bom, agora a gente tem que acompanhar para ver como é que a coisa vai se desenrolar, a partir do que foi aprovado, e deve ser sancionado desse jeito mesmo. Deixa eu agradecer ao Raul Veloso, especialista em contas públicas. Obrigada aqui pelo seu tempo para conversar com o nosso ouvinte. Ok, disponham sempre. Obrigada. Obrigada.